Primeiro, todo apreço que eu tenho o vereador Rubinho, mas ele coloca um monte de artigo, um monte de questão, que é a lei da... O vereador está propondo aqui, não interfere nessas leis. O fato de eu falar um artigo que normatiza alguma normativa na internet, a questão da comercialização, essas coisas, é do meu ponto de vista, e no caso, então, não é... ela não fere outras leis superiores. O que a Sânia está fazendo é protegendo as pessoas que utilizam determinado serviço. Só o debate aqui já é extremamente importante. Os mecanismos de entregas, os mecanismos, todas as plataformas de serviço eletrônico, já asseguram a possibilidade de reclamações, de devoluções. Esse vereador mesmo já teve problemas com o aplicativo de entregas, não quero fazer publicidade do aplicativo aqui na casa, mas foi apresentada a reclamação, o valor foi estornado. Mas não é só isso. O objetivo dessa comissão é especificamente analisar a constitucionalidade do projeto. Quando a gente fala, em especial, desse projeto, ele fere os princípios da livre iniciativa e fere preceitos constitucionais. É um projeto notadamente antiliberal, caracteriza ingerência indevida no âmbito da atividade econômica e da livre iniciativa, por mais que a defesa do consumidor seja princípio de ordem econômica, artigo 170, inciso cunista da Constituição Federal, temos que considerar a magnitude do mercado de transporte individual e privado do Brasil, que compreende mais de 22 milhões de usuários, diversas empresas operadoras, sendo competência federal, tal regulamentação ainda regula a matéria cuja competência é exclusiva da União, artigo 22, inciso 9 da Constituição Federal. Fere seu artigo 1º, inciso 4º, artigo 170, além de violar normas infraconstitucionais, como a liberdade dos modelos de negócios, assegurada pelo marco civil da internet. Lei nº 12.965,14, em seu artigo 3º, como a gente pode ver, senhor presidente, encontra notória afronta constitucional. E mais do que isso, essa Câmara vai estar interferindo num mercado extremamente amplo e em evolução na cidade de São Paulo, que gera inúmeros milhares de empregos, gera renda, inclusive para pessoas de baixa renda, que necessitam disso para complementar a renda familiar, ou além de complementar como única renda familiar, em um momento de extrema crise, pós-pandemia, o que ainda é mais grave. Música 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 Tchau, tchau.